Bom dia, turminha! Sou a professora Priscila e hoje nós vamos brincar com pregadores. O que nós vamos precisar? De bastante pregador e dois recipientes. Vamos lá? A princípio, nós vamos pedir para que o bebê passe o pregador de um lado para o outro. Para a gente é uma atividade fácil, mas para eles precisa de muita atenção e coordenação para conseguir ir passando de um lado para o outro. Feito isso, vamos pedir para que o bebê comece a pregar no outro pote. Vai muita concentração e muita coordenação motora. Se não conseguir de primeira, não tem problema. Vai no tempo deles. O importante é a brincadeira e que eles se sintam à vontade. Espero que tenham gostado. Até a próxima!